Fala pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal que hoje é o momento que já ouviu falar de pop playtime e agora que já estou no android chamado pop playtime capítulo 2 e eu estou contente que todos estão jogando na gameplay no celular e eu vou mostrar isso na gameplay no próximo vídeo se der tempo e várias visualizações que aumenta e vou ficar bem contente que foi a mob games lançou o trailer do do novo capítulo 3 que vai ser em breve em 2023 é um momento também inspirado milhões de visualizações que aumentaram no canal do mob games e salve nele e se inscreva no canal dele então é isso é isso gente no fundo do coração é isso e tchau galera fui